Uma das placas de vídeo mais potentes do mercado. Segundo a fabricante, seus 16 GB de memória e 48 Teraflops de poder computacional são suficientes para um excelente resultado de renderização e imagens realistas. Mas chegando a custar quase 9 mil reais, o preço que o consumidor paga em frustração é muito mais alto. Eu fui jogar o Force Polky, que por isso só já é complicado, né? Porque é Force Polky, né? Mas além disso eu vi que tinha alguma coisa errada, porque é uma placa de 9 mil reais e não conseguia rodar o jogo a 60 FPS. A placa tem dificuldade extrema para segurar o jogo na casa dos 40 FPS. E só fica estável com o DLSS ativado. Um modo que, mais uma vez, se trata de um golpe contra o consumidor. Quando eu fiquei sabendo que DLSS gera frames falsos por inteligência artificial, eu me senti enganado, né? Você paga quase 9 mil reais na placa de vídeo. Eu não consegui rodar nem o Force Polky com o RTX ligado sem gerar um frame falso. É um absurdo, né? E ainda por cima é o Force Polky. A reviravolta, no caso, é que o que parece ser um crime cometido apenas pela fabricante da placa de vídeo, também engloba quem produz o jogo. Uma vez que diversos jogos que chegam ao PC têm um bom desempenho no mesmo hardware do consumidor. Eu sempre usei o computador para trabalho, né? Fazer Excel, declarar imposto de renda. Mas aí, quando eu finalmente investir no hardware para poder jogar nele e economizar nos jogos, acontece isso. E dói. Dói, viu? Desculpa. Você gasta tanto para ver as empresas não se importando com a otimização do PC como elas se importam no console. E ainda por cima é o Force Polky. Quem é o culpado? Quem faz o jogo? Quem faz o hardware? Até quando a otimização de jogos no PC vai ficar em segundo plano? E qual é o melhor lugar para encontrar a profissionalização para o emprego dos seus sonhos? Ah, essa última eu vou responder agora. Como a gente vai falar de otimização, saiba que o lugar certo para otimizar a sua carreira é na EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. Esse link com o assunto do vídeo ficou bom, né, EBAC? Então, vocês se lembram que no vídeo passado eu falei que eu fazia propaganda até de graça, né? E vocês sabem que era só brincadeira? Alô? Enfim, cá estou eu novamente, com imenso prazer, para falar a respeito dessa plataforma maravilhosa que te oferece mais de 140 cursos na área de Design, Marketing, Audiovisual, Programação e Games. Com diversos cursos e graduações em áreas que estão sempre em alta no mercado de trabalho, a EBAC te oferece tutoria individual com professores que são profissionais atuantes, além da garantia de emprego ou seu dinheiro de volta. Irmão ou irmã, você entendeu? Você quer trabalhar com a parada, a EBAC te ensina a parada. Se no final você não conseguir um trabalho com a parada que você quer trabalhar, a EBAC devolve seu dinheiro e o conhecimento continua na sua cabecinha. Tem como isso ser melhor? Mas é claro que tem. Isso porque março é o mês do consumidor na EBAC, e os cursos da plataforma estão saindo com até 60% de desconto. É a oportunidade perfeita para você aproveitar e se profissionalizar. Se você tem interesse em áreas criativas e tecnológicas, pode ter certeza que você vai encontrar um curso para você na EBAC. As minhas áreas de interesse, por exemplo, estão recheadas de cursos sobre desenvolvimento de games, produção audiovisual, roteirização e muito mais. E se liga na dica. Além de até 60% off nos cursos que vai estar rolando em março, com o meu cupom NERDCRONICO200 você ganha mais 200 reais de desconto. E esse valor é válido em todo o site. Mas aproveita, porque a promoção é só esse mês e o cupom dura por tempo limitado. Links disponíveis aqui na descrição. Opa! Olá pessoas que habitam uns confins na internet. Aqui quem fala é o Tukas, e não é de hoje. A má otimização dos games no PC tem sido um assunto super recorrente, que não parece ter uma solução iminente, e que pra mim, chega até ser nostálgico. Porque me remete a 2008, com o que provavelmente é o pior porte de um jogo já lançado pra essa plataforma. Eu tô falando de GTA IV. Olhem esse vídeo. Ele é de dezembro de 2008, e o GTA IV chegou no PC em abril daquele ano. O cara que fez esse vídeo tá rodando o jogo numa Radeon HD 4870, que em 2008 foi escolhida a melhor placa de vídeo do mercado. E dá pra dizer que ela foi revolucionária, já que foi a primeira GPU que chegou com o GDDR5. Em 2011, essa placa ainda era foda. Um sonho de consumo. Olha só ela rodando o multiplayer do BF3 no Ultra sem engasgar. Se você era um PC gamer nessa época, com certeza você ia amar essa placa. Mas voltando pra aquele nosso vídeo de 2008, o processador do cara também não era ruim. Na época, só tinha um ano de idade. Mas por algum motivo, apesar do cara ter comprovadamente um hardware potente pra aquele ano, o GTA IV rodava feito uma batata aqui, ficando longe da experiência estável que a gente tinha no Play 3 e no Xbox 360. Todos esses detalhes e especificações são pra situar vocês na época, e passar a compreensão que o cara realmente tinha um PC muito bom. E mais do que um vídeo de benchmark, o que vocês estão vendo aqui é um upload de um vídeo de 2008 que representa um pedaço da história dos videogames. O estado real de um dos piores ports já feitos, rodando num dos melhores hardwares da sua época. Eu aproveitei e dei uma lida em alguns artigos e notícias esse ano pra ver como que a galera tava noticiando o estado desse port. Esse aqui, de janeiro de 2009, disse que o patch 1.0.2 tinha acabado de ser lançado pela Rockstar. Ele adicionava novas configurações gráficas pra serem ajustadas no game, já que até jogadores com máquinas potentes estavam tendo dificuldades pra rodar o jogo, mesmo com os gráficos no mínimo. A Rockstar seguiu lançando patches de atualização e correção pro jogo. Inclusive, teve atualização pra esse jogo agora em 2023, com um patch de segurança. Mas enfim, hoje o jogo tá na versão 1.0.8, e finalmente... continua uma bosta. Eu não tô nem brincando. O jogo tem 15 anos, e a Rockstar até hoje não conseguiu lançar uma versão oficial que corrija os problemas de desempenho dele. Inclusive, de alguma maneira, a versão mais antiga, a 1.0.4, consegue ter mais desempenho. Quinze anos depois, o port de GTA IV segue sendo comentado em fóruns, no Reddit e na Steam como um dos piores portes de jogos pro PC. E basicamente, o jogo só tem um bom desempenho nessa plataforma hoje em dia, porque ao contrário da Rockstar, os fãs realmente colocaram a mão na massa e criaram diversos patches de correção e otimização não oficiais, que eu considero imprescindíveis pra ser feliz jogando GTA IV. E obviamente, comigo sendo um apreciador de jogos, muita coisa passa pela minha cabeça quando vejo um jogo de 15 anos que a empresa que criou ele simplesmente não se importa e não corrige a parada pra ela rodar como deveria. E como a maior parte dessas coisas que passa pela minha cabeça viola a convenção de Genebra, vamos seguir no assunto do vídeo. Um jogo do tamanho e peso de importância que tem GTA IV, com esse histórico, de certa forma me faz entender porque que jogos modernos, que são lançados hoje em dia rodando em hardwares modernos, chegam tão mal otimizados no PC. Eu fico com a impressão de que com tantos episódios recorrentes de games que chegam mal otimizados no PC, com o passar do tempo isso foi gerando um cenário confortável pros desenvolvedores. Do tipo, ah, pois é, o nosso jogo não tá muito otimizado no PC. Mas cês sabem, né? PC é complicado. Olha só ele rodando bem aqui no console. Um motivo mais recorrente, que ao meu ver nunca mudou, já que eu ouço isso desde sempre em relação a games que chegam com um desempenho baixo no PC, é que no console a empresa que tá desenvolvendo o jogo precisa se preocupar exclusivamente com aquela plataforma e as suas características. Por exemplo, todo Xbox Series X é igual. Eles têm as mesmas especificações, os mesmos componentes, a mesma capacidade de processamento, a mesma arquitetura e memória. E todas as peças que compõem o videogame são feitas por uma série de fabricantes que o desenvolvedor pode consultar e ter exatidão sobre o desempenho e comportamento dessa máquina, que uma larga escala de consumidores já faz uso. Enquanto no PC, é... na grande maioria das vezes ele é um Frankenstein. E isso não é uma ofensa. É só que na grande maioria das vezes, as variações de peças, as fabricantes, a capacidade de processamento, memória, arquitetura e tudo mais, dão tantos resultados variáveis de combinações que nem se o Doutor Estranho fosse um desenvolvedor de jogos, ele ia conseguir deixar o game 100% otimizado em todo tipo de PC que existe. Inclusive, esse paralelo de dispositivos exatamente iguais que existem aos milhões e geram mais facilidade para otimização e desempenho também é repetido no mobile. Por exemplo, o Instagram diz que consegue processar imagens nos upload dos stories melhor nos iPhones porque as especificações das câmeras nos smartphones da Apple são mais fáceis de padronizar e otimizar o processamento de imagem, já que os iPhones seguem um padrão dos seus componentes e especificações, enquanto smartphones com Android são feitos por milhares de empresas com os mais variados tipos de componentes, peças e especificações. Tipo, uma empresa faz o iPhone e o software que vai dentro dele. Enquanto no Android, existem pelo menos 1300 empresas que fazem os aparelhos e a maioria delas modifica o software que coloca dentro deles. E eu acho isso um argumento válido? Eu acho, mas eu também acho que tem um certo pezinho naquele cenário confortável que eu mencionei antes. Porque se isso fosse uma verdade absoluta, o certo seria a gente ver quase todos os jogos que chegam no PC engasgando nessa plataforma. E isso definitivamente não acontece. Jogos mal otimizados pelas desenvolvedoras no PC existem, mas eles são a minoria. Quase sempre quando um jogo está disponível no console e no PC, se a máquina for foda, o desempenho dele vai ser melhor no PC. Aliás, tanto em gráficos quanto em desempenho. Se você quer um exemplo recente, que é a exceção do assunto desse vídeo, a gente tem Cyberpunk 2077, que chegou basicamente injogável nos consoles, enquanto no PC a experiência dele era muito mais tranquila. É claro que eu estou falando tranquila num contexto de desempenho, porque esse jogo no lançamento era basicamente um meio. Eu não consigo falar sobre jogos que chegam zoados no PC sem mencionar Resident Evil 4, Ubisoft Edition. Sim, o jogo foi feito pela Capcom, mas o port para PC em 2007 foi lançado pela Ub. Graficamente e desempenhamente falando, o jogo não tinha grandes problemas. Ele era meio feinho, tinha umas texturas zoadas, mas caras. Só quem viveu isso aqui sabe o quão absurdo de ruim foi jogar esse port. Isso porque a galera que criou ele simplesmente decidiu que o uso de mouse para um jogo no computador não ia ser uma opção. E você joga o game todo só no teclado, com uma configuração de botões completamente aleatória para atirar e executar os kicktime events. Eu lembro que na época eu desinstalei antes de conseguir chegar na vila, porque eu ficava morrendo e não conseguia controlar o Leon de jeito nenhum jogando só no teclado. Eu mencionei isso no Twitter e eu fiquei impressionado com a quantidade de gente que jogou Resident Evil 4 exatamente assim. Full tecladinho e zerou o jogo várias vezes nesse port. Se você faz parte dessa turma, parabéns. Eu te respeito. Mas voltando a focar no tema do vídeo, que é o desempenho, uma das empresas que eu mais admiro pela abordagem dos seus games, a From Software, tem um histórico bem ruim de lançar portes horríveis para o PC. O Dark Souls 1, por exemplo, por muito tempo estava no mesmo barco do GTA 4, em que a parada só era jogável através de patches. E esse foi um trocadilho não intencional com o mundo de Dark Souls. Além de mods feitos por fãs. A parada aqui era o pacote completo. Bugs gráficos, bugs de inteligência artificial, problemas de desempenho, enfim, Dark Souls completava o bingo do porte horrível no PC. E isso meio que se repetiu, numa escala um pouco menor, no lançamento de Elden Ring ano passado. E vocês podem imaginar, com o nível de hype que existia em torno desse jogo, o quanto que isso deixou a galera que joga no PC completamente pistola. Mais uma vez, os problemas de performance rolavam até mesmo em PCs top de linha, com atrasos de renderização, sempre que um modelo novo era renderizado no jogo pela primeira vez. E num Soulsborne, onde a sua vida quase sempre depende de uma ação rápida num tempo exato, isso é uma desgraça. Felizmente, acredito que pela popularidade extrema que o Elden Ring teve, onde rapidinho ele se tornou o jogo mais vendido da história da From, dessa vez ela correu pra resolver a parada. E com patches oficiais, a experiência do jogo no PC ficou mais de boa. E assim, como eu comentei antes, concentrando esses exemplos em um só vídeo, fica parecendo até que todo jogo que chega no PC tá nesse estado. Mas eu repito, games assim são a minoria. Por muito tempo, como eu também já comentei em outros vídeos do canal, o PC pra mim era o principal lugar pra eu jogar. E eu tenho pouquíssimas lembranças de me deparar com jogos nesse nível aqui. Eu só passei a dar preferência pro console pra jogar no momento que a minha vida na frente do PC virou 90% trabalho. Eu sou ansioso, tenho muita dificuldade de focar nas coisas, e pra mim é difícil me concentrar pra trabalhar no mesmo lugar que eu posso me divertir. É uma particularidade minha. Já me deram algumas dicas pra eu comprar um cabo HDMI gigante, furar a parede e poder jogar na sala, sem levar o PC junto. Esse projeto tá em pauta, mas quase sempre eu vou dar preferência pra separar o meu ambiente e a minha plataforma de trabalho e lazer. E eu já aceitei que isso não vai ser possível com Skyrim 2 e Starfield. Com a Bethesda agora e da Microsoft, esses são dois jogos que quando chegarem, mesmo não sendo da minha preferência, eu vou jogar no PC. E agora vamos pra uma sessão onde eu vou tentar explicar na prática alguns pontos que acabam dificultando a otimização dos games no PC. Eu definitivamente não sou especialista em hardware ou em arquitetura de software. Mas vamos lá. Eu adoro o Linus do canal Linus Tech Chips. Ele é um dos youtubers gringos que eu mais consumo, o conteúdo dele é ótimo. E eu assisto ele quase tanto quanto... Deixa pra lá. Se você não conhece ele do YouTube, você provavelmente já viu ele nesse meme aqui, que é ele triste de headphones. Em fevereiro do ano passado, ele fez um vídeo em parceria com a Digital Foundry, tentando sumarizar os principais motivos que fazem os jogos chegarem mal otimizados pro PC. E o primeiro tópico desse vídeo são os shaders. A explicação dele é tão boa e simplificada que até comigo não sendo uma pessoa que entende muito dessa parte, eu entendi. Então a próxima parte do vídeo vai ser quase uma tradução direta da parada. Se você se interessar e quiser ver o vídeo todo, ele vai estar disponível aqui na descrição. Os shaders são a parte do código que ficam responsáveis por entender como iluminar e colorir cada pixel que está sendo exibido na sua tela. No console, o shader é só um arquivo que o sistema carrega quando o game começa. E como cada modelo de console tem exatamente o mesmo hardware em cada unidade, os programadores sabem exatamente como escrever um shader pra aquela configuração de hardware específica. Mas os PCs, como eu já tinha comentado antes, podem ter combinações de hardware infinitas. Então, os shaders no computador são recompilados enquanto você joga o jogo. Toda vez que você encontra um novo objeto, uma nova textura, ou entra numa nova área, tem uma boa chance do jogo dar aquela travadinha enquanto os shaders são recompilados e renderizam aquela cena. Pra dar um exemplo prático, vocês lembram que no vídeo de Callisto Protocol, uma das coisas que eu mais critiquei sobre o jogo era o estado horrível de otimização dele no PC. Então, basicamente 90% dos problemas que esse jogo tem até hoje tá relacionado com os shaders. Olha só, aqui eu tô jogando na versão mais atual dele, que sempre dá uma compilada nos shaders antes de você entrar no game. E ele tá rolando maravilhosamente bem. Bom, então, como o Callisto realmente é. Lembrando que a parte de ambientação é algo que eu realmente elogiei nesse jogo. Mas é só você jogar um tempo e entrar numa nova área com modelos novos pro FPS da parada simplesmente sumir de repente. E o jogo fica assim por uma eternidade, tentando recompilar os shaders em segundo plano. E às vezes, ele não consegue. O jeito que a memória RAM funciona no console em comparação ao PC, também é diferente. Eu sei que isso não vale pra muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo, que não tem condições, e o PC é um pouco mais humilde e antiguinho. Então eu já peço desculpa pra vocês que são donos desse tipo de PC que eu mencionei. Mas a informação que eu vou falar agora talvez machuque um pouquinho. 16 GB de memória no PC já é um valor comum. Sendo que há quem diga que 32 GB tá virando o novo padrão. Isso é muito mais do que os consoles modernos tem de memória RAM. E muitos dos jogos que estão disponíveis no PC conseguem tirar vantagem dessa quantidade de RAM e entregar performance. Mas pra isso acontecer, o jogo tem que ser reescrito. Ou melhor, tem que ter parte do seu código otimizado pra poder tirar vantagem dessa quantidade maior de RAM que existe na plataforma que ele tá rodando. Se a desenvolvedora não fizer isso com o código do jogo, ele vai ficar limitado ou trabalhar num valor mais próximo do que existe nos consoles, já que eles seguem sendo o foco de quem cria os jogos. Além disso, o PC tem a memória RAM do sistema e a memória de vídeo em blocos separados. Isso faz com que texturas, geometrias e outras informações gráficas fiquem sendo transferidas o tempo inteiro entre esses dois blocos. E quem tem que lidar com essa tarefa de transferência é a CPU, o seu processador. Ele tem que descompactar todos esses elementos visuais e exibir eles na ordem certa. Enquanto isso, a grande maioria dos consoles tem só um bloco de memória que serve tanto pro vídeo quanto pra RAM. Só pra deixar claro, não é como se a placa de vídeo e a memória RAM fossem uma coisa só no console. Não. É só que tipo, elas ficam dentro do mesmo quadrado. Eu devo estar mostrando umas imagens agora pra exemplificar isso. Enfim, como todos esses dados vão pro mesmo lugar de uma vez, e quem faz a descompactação é um chip dedicado que existe só pra lidar com essas informações, isso acaba aliviando, e muito, a demanda de uso da CPU. É por isso que em diversos jogos, principalmente em final de geração, quando os desenvolvedores já estão dominando bem aquela plataforma, a gente fica tendo essa sensação de que o console faz milagre. Que ele acaba conseguindo rodar com muito menos potência, uma parada que normalmente o PC precisa ser bem parrudo pra conseguir rodar liso. Relembrando que o vídeo completo tá aqui na descrição. Se você manja de inglês, depois confere lá mais alguns dos motivos técnicos que o Linus listou. Porque agora, pra concluir esse vídeo, eu quero sair da parte prática e dos fatos, pra gente poder trocar uma ideia sobre o campo das teorias. Onde eu tenho uma linha de pensamento que não dá pra provar, mas eu quero que vocês me digam se ela faz sentido ou não. Assim, a gente tá conseguindo gerar uns gráficos absurdos. Tem algumas demos fotorrealistas que muitas vezes a gente não sabe se a parada é um vídeo, ou se é a engine de algum jogo. A gente joga games no mobile hoje em dia, com qualidade e desempenho, que eram inimagináveis a coisa de 5, 6 anos atrás. Toda essa capacidade e potências com placas de vídeo gigantescas que mal cabem no gabinete, é tão absurda. Que eu fico com a sensação de que os desenvolvedores têm realmente ligado o foda-se pra otimização dos games no PC. Alguns anos atrás, se a desenvolvedora não otimizava um jogo ao extremo pra ele poder rodar da melhor maneira possível no hardware que ele tava rodando, a parada ficava extremamente aparente, e muita gente ia reclamar que não tava conseguindo jogar. Um exemplo que eu sempre gosto de dar é o The Last of Us em 2013. Mesmo rodando muitas vezes abaixo de 30 fps, eu não conseguia acreditar que isso aqui rodava no meu Play 3. Hoje em dia, parece que os devs pensam, ah, todo mundo já tem uma placa de vídeo pica e pelo menos uns 20 gigas de RAM. Lança essa parada assim mesmo que vai rodar. Como eu disse, isso é só uma teoria, mas quando eu vejo jogos tipo Forspoken e o próprio Elden Ring chegando no PC do jeito que chegaram, é a primeira coisa que me vem à mente. E aí, faz sentido pra você? Me conta aqui embaixo nos comentários. Eu espero genuinamente que toda essa tecnologia e capacidade de processamento que a gente vem conseguindo gerar recentemente, também gere soluções em relação à arquitetura e otimização dos games no PC. Até porque os consoles dessa geração, mais do que nunca, são basicamente PCs. E se não dá treta neles, também não devia dar no PC. Aqui quem fala é o Tulkas, me segue aí no Instagram e no Twitter, e a gente se encontra num próximo vídeo. Tchau! Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Estamos cada vez mais perto da meta dos 100 inscritos, e você pode me ajudar a chegar lá mandando esse vídeo pra alguém que ainda não conhece o canal. Se você tiver condições e quiser apoiar o projeto do canal financeiramente, você pode virar meu apoiador no Apoia-se. Toda a grana que entra aqui me ajuda a pagar as contas e me dá segurança pra seguir investindo tempo na produção de conteúdo. Além de aparecer no final dos vídeos e receber eles com antecedência, virando um super apoiador, eu te agradeço junto com o... O Edson Marcelo dos Santos, o Rafael Lushes, o Vicente Santos, o André Oliveira, a Clara da Silva e o Ignacio, o Flávio Calazzo, o Jean Franz, o Odessir de Souza, a Gabriela Gomes, a Cati Crooks, o Leonardo Teixeira de Azevedo, o Daniel Freire, o Advogado Nerd, o Renato Cavaleira, do Segredo dos Games, o William Maneira, do canal Jogatina Maneira, o Fred Crimson, o Anderson Gleisson Silva, o Juan Gabriel, o Vinícius Rosa, o Juan Castro, o Rodrigo Chinelato, o Bruno Vieira, o Matheus Melo Menezes, o Diverson Jorge Lages da Silveira, o Idari, o Jonas Carvalho de Araújo, o Carlos Galiza, o Gabriel Rosseto, o Lucas Dardeni, o Henrique Coppola, o Davi Uramesh, o Géodo Rony e Santo Silva, o Cedir Moraes, o Matheus José Medeiros Fernandes, o João Vítor, o Yuri Campolongo, o Caio Garcia, o Paulo Henrique Justino Soares, o Felipe Cesarino, o Rafael Killing, o Thiago Ferza, o Leonardo da Silva Gonçalves, o Dereck Redio, o Caio Alexandre Nascimento Rodrigues, o Pedro Henrique, o Giovanni Bertotti, o Igor Amalti, o Jair Milton Ribeiro de Oliveira, o Kira Seniel, o Luiz André de Carvalho, a Marcela Porcaro, o Antônio Luiz Jesus Salles Oliveira, o Alisson Soares, o Antônio Felipe Moraes, o Rodrigo Santos de Souza, o Joab Lima de Oliveira, o Marcílio Santos Silva, o Henrique Miranda, a Ariadne Barcelos Pinheiro, o Breno Oliveira Vanzá de Almeida, o Robert Richard, Giovanni Ferreira, o Miguel Marinho, o Eric Rodrigo Benedini Monteiro, o Vinícius Lopes, o André Cataldi, o Thiago Yuji, o Fernando Goulart Lopes, o João Vitor Deliberador, o Time Edge, o Jackson Cândido de Oliveira e o Arthur Lenz. Se você quiser ver meu apoiador e aparecer por aqui, o link está disponível aqui na descrição.